Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igualizado, hoje teve a atualização de conteúdo aqui no jogo, então vou ler as novidades para vocês Battle Royale, quais são as novidades? SMG de rajada Essa SMG de rajada é potente em combates corpo a corpo Tem aqui um trailerzinho da SMG, vamos ver como é que é Dá uma olhadinha nela Tá tirando, é de rajada, né, como diz o próprio nome Então é como se fosse a antiga AK, né Ou que tava no jogo É, eu não sou tão fã assim de armas de rajada, mas enfim, né Se você gosta, obviamente você ficará feliz Rotatividade dos modos por tempo limitado Ouro maciço duplas Tiramos o modo esquadrão do cofre, esquadrões e encontros imediatos Armas e itens SMG de rajada disponível nas variantes comum, incomum e rara Ou seja, da cor cinza, verde e azul Dispara uma rajada rápida de 4 projéteis Causa 23, 24, 25 de dano Multiplicador vezes 1,75 de acerto na cabeça E pente com 24 projéteis Pode ser encontrado em saques de chão, baús e máquinas de vendas Usa munição leve Direto pro cofre Submetralhadora com supressor, mano Então a SMG, né, silenciadora aí, a famosa Foi colocada no cofre das variantes comum, incomum e rara Então chegou essa nova SMG pra substituir a com supressor, né E por fim, aqui no Battle Royale, apenas uma mudança no modo equipe tumulto Agora 4 focos de calor são gerados por partida Para garantir que há mais chances de ter pelo menos um de cada lado Essa é uma correção temporária Até que possamos configurar a funcionalidade Para forçar que a mesma quantidade seja gerada de cada lado em modos com equipes grandes E também, né, mudanças no modo criativo Não tiveram mudanças no salve o mundo E já que foram pouquíssimas novidades, eu vou ler pra vocês todas as mudanças do criativo também Olhem só Quais são as novidades? Novos chãos de terra Altere os pisos das suas criações para capturar o clima certo Tema mina Crie sua própria mina para explorar Armas e itens SMG de rajada, a mesma parada do Battle Royale E estruturas pré-fabricadas e galerias Adicionamos 4 novas galerias de chão de terra Galeria de grama e terra B Galeria de chão de grama e areia ondulada Galeria de chão de areia ondulada e areia Galeria de chão de neve e cascalho Adicionamos a galeria de anéis B Contém anéis das mesmas cores das luzes dos sinalizadores Adicionamos a galeria de mina E adicionamos uma galeria de objetos Portas Portas que agem como objetos para serem colocadas em qualquer lugar Adicionamos uma galeria de paredes variantes Mais opções para personalização de construções Então galera, atualização de hoje, como já era esperado Não trouxe muitas coisas para o jogo Mas enfim, comentei o que você achou das mudanças do Battle Royale Chegou a nova SMG Eu, pelo menos como eu disse, não sou tão fã de arma de rajada Mas enfim, vamos ver como ela vai ser nas partidas E é claro, a arma A SMG com supressor foi colocada no cofre Comentei o que você achou dessa mudança Mas enfim, se você gostou do vídeo Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos Para eles querem saber de todas essas novidades E também para um amigo seu Que adorava a SMG com supressor Para ele ficar sabendo que ela foi removida Colocada no cofre Hoje aí, nessa atualização de conteúdo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou Se eu fui